A gente vai aqui introduzir um conceito muito legal que são de notas dispensáveis para os acordes. Para quem não sabe, apesar de todo acorde, toda tétrade ter essas quatro notas, fundamentais, terças, quintas e sétimas, claro que tétrades com quartas vai entrar a quarta no lugar da terça, enfim, mas isso é papo para outro assunto, para outro vídeo. Mas existem duas notas muito importantes nesse tipo de tétrade, que são notas que caracterizam muito a sonoridade da tétrade, e por isso chamamos de notas essenciais, que são as terças e sétimas. No caso da tétrade com sétima maior, é uma terça maior e uma sétima maior. No caso do tom de dó, são as notas mi e sol.